Item 7, processo 48.5151.44.2014.51. Resultado da audiência pública número 55 de 2014, instituída com vistas à aprovação do edital número 10 de 2014, ANEL, do 14º leilão de energia elétrica proveniente de empreendimentos de gerações existentes em anexos, denominado A-1 de 2014. Diretor-relator, doutor Antriapitone, e quem estará lendo o voto do diretor Antriapitone é o diretor Reif Barros. O Ministério de Minas e Energia, pela portaria 547, de 8 de outubro de 2014, incumbiu a ANEL de realizar direta ou indiretamente o leilão A-1 de 2014 para a compra de energia proveniente de empreendimentos de geração existente com início de suprimento em 1 de janeiro de 2015. O leilão será realizado em 5 de dezembro de 2014, cabendo a ANEL elaborar os editais, os anexos e os correspondentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, bem como adotar as medidas necessárias para a execução do leilão em conformidade com as diretrizes definidas pelo Ministério. A portaria MME 547 determinou que o edital fosse publicado com, no mínimo, 15 dias de antecedência em relação à data de realização do leilão e que a contratação de energia elétrica fosse formalizada por meio de uma das seguintes modalidades de contrato. Primeiro, o CCAR por disponibilidade para empreendimentos termoelétricos, inclusive biomassa, diferenciados por fonte e por custo variável, ou seja, CVO igual ou diferente de zero, com termo de suprimento em 31 de dezembro de 2017. Segundo, CCAR por quantidade para os demais empreendimentos com termo de suprimento em 31 de dezembro de 2017, ou 31 de dezembro de 2019. Em 13 de outubro de 2014, a SEM emitiu nota técnica nº 105 de 2014, na qual recomendou a aprovação do edital nº 10 dos modelos anexos de CCAR por quantidade e disponibilidade. Na 38ª reunião pública ordinária, realizada em 14 de outubro de 2014, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública nº 55 de 2014, no período de 15 a 24 de outubro de 2014, na modalidade de intercâmbio documental, para obter subsídios e informações para o promoveramento edital do leisão. As contribuições encaminhadas na audiência pública foram avaliadas e consolidadas pela SEM e constam da nota técnica nº 114, de 31 de outubro de 2014. É o voto. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de fechamento da audiência pública do leilão a menos 1 de 2014. O fundamento legal está no artigo 2º da Lei nº 2848 e a competência da ANEL no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9427, com a delegação do Decreto nº 5163 e do Decreto 4970 de 2004. Procadre examinou a minuta de edital e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A audiência pública 5.5 de 2014 recebeu 93 contribuições encaminhadas por 11 instituições, agentes do setor e associações representativas. Apresentaram contribuições a CCE, a Petrobras, a Abracel, a CEMIG, a Tradener, a Electro, a S, Eletropaulo, a S Sul, a Centrais Elétrica Cachoeira Dourada, a Neoenergia, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a Abrado. A análise das contribuições está resolvida na tabela 1 e a versão completa consta da nota técnica 114 da CEM. Na tabela 1 tem um resumo das contribuições por empresa, a quantidade que foi aceita, a que foi parcialmente aceita, não aceita, isso representa um total de, aceita de 36 contribuições, o total de não aceita, aliás, de aceita, de 51 contribuições, de não aceita, 42 contribuições, isso correspondendo ao total de 93 contribuições. As principais contribuições abordam os seguintes temas. A, a distinção entre inflexibilidade operativa e inflexibilidade comercial com o intuito de desassociar a inflexibilidade operativa da contrato atual. B, alteração da subcláusula do CCAR referente à forma de faturamento da receita de venda. C, alteração da subcláusula referente aos termos de resolução do contrato. D, redução dos montantes de energia contratada no CCR na modalidade por quantidade. E, obrigação de construção de lastro por meio de garantia física de empreendimentos contratados na modalidade quantidade. F, uma inclusão das modalidades de fiança bancária e exceção de CDB como garantia financeira. E, finalmente, a correção de forma e de referência no edital e nos contratos. A CCE apresentou o maior volume de contribuições. Todas foram aceitas, cuja maior parte concerne aos termos do edital. Foram 36 contribuições, das quais 31 para o edital e seus anexos e 5 para o CCAR. Quanto ao edital, os principais contribuições foram observadas às diretrizes do leilão, a exemplo de retirada da identificação de empreendimento do produto quantidade e da obrigação de constituição de lastro nessa modalidade. No que se refere aos contratos, sendo esse muito similares aos direitos anteriores, as alterações aceitas objetivaram a maior clareza dos textos. Ressalta-se a contribuição da Electro, que, embora não aceita, deve ser objeto de estudo por parte da ANEL, envolvendo a CEM e outras áreas, como, por exemplo, a SFF, assim como a participação dos agentes diretamente interessados, geradores e distribuidores. A Electro sugeriu a alteração na subcláusula do faturamento, de modo que o vendedor não fature por resultado líquido, mas sim pelo valor do contrato, cabendo ao comprador a emissão de nota de débito contra o vendedor, relacionada a acessos financeiros decorrentes do contrato. Diante das diversas implicações decorrentes dessa proposta, principalmente na natureza fiscal, a CEM entendeu por bem, com o apoio técnico da SFF, não alterar a cláusula do faturamento para este edital. As contribuições aos contratos que já estão contemplados na regra de comercialização não foram consideradas, bem como aquelas entendidas como fora do escopo da audiência pública. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005144, de 2014, dígito 5.1, voto pela aprovação do edital do leilão número 10 de 2014, denominado A-1 de 2014, dos anexos e das minutas do CCR, por quantidade e disponibilidade, é o voto. Em discussão. Eu só fiquei com uma dúvida, talvez a CEM possa esclarecer, com relação a essa contribuição da Electro. Está no edital ou no contrato a forma de faturamento pelo líquido? Na verdade, isso não é o faturamento, é o ressarcimento que existe, às vezes, quando não há cumprido o contrato integralmente. Então, isso gerou uma... a Electro, na verdade, pedia duas coisas. Uma padronização da forma de faturamento, que a Anel já em outras ocasiões entendeu que não deveria ser feito, porque cada vendedor tem a liberdade de faturar da forma que ela acha melhor. Mas essa é a questão... tem a receita normal associada à... a entrega aconteceu em determinado mês. Até o dia 15 do mês seguinte, a vendedor entrega o faturamento. Então, quando ele entrega o faturamento, ele não tem a contabilização, não foi feita do mês anterior. Então, geralmente, são três datas, dia 20, dia 30 e dia 10 do mês seguinte. Então, às vezes, acontece que quando se tem a... a medição é real, já vai acontecer no mês seguinte. Então, é como se faz o ressarcimento. Então, o que está no contrato, está dizendo, assim, que esse ressarcimento, o vendedor deve faturar pelo líquido, porque ele já colocou no mês anterior, ele já deu o faturamento total como deveria ser. Isso gerou uma controvérsia. E nós achamos o seguinte, que isso aí não poderia... Tinha uma dúvida grande, junto com o SFF, poderia ser de uma forma ou de outra, mas, de qualquer maneira, os vendedores deveriam ser ouvido isso aí, porque eles são os principais afetados. Então, por essa razão, a gente não acatou neste edital. Mas o líquido, então, é só nesse sentido, é dizer, um faturamento que é feito por estimativa, que não tem o valor apurado, quanto apresado, e aí, no mês seguinte, haverá uma compensação de um eventual faturamento a maior ou a menor, ou complementado ou abatido o faturamento seguinte. É esse o caso. Esse é o caso. Evidentemente, não é uma situação de credor e devedor, uma relação comercial. E a Electro tinha sugerido, então, quando é a menor, quando ele tem que devolver, que ela, a distribuidora, tinha que emitir uma nota de débito, então, para os vendedores. Então, é uma questão meio... Não, não, esse é um pouco mais completo. Mas, enfim, é uma questão relevante que vocês estão debruçados aí, na sequência, sobre a mesma, para, talvez, no próximo edital, deixar isso mais claro. Mais claro, exatamente. É, porque tem mérito à preocupação. Acho que tem que ter uma certa uniformização nesse tratamento. Mas, a gente achou interessante, porque isso afeta mais ao vendedor, e não ao comprador. E por que veio do comprador? Ok. Obrigado, Félio. Eu queria aproveitar o tema leilão para destacar o sucesso que foi o leilão de energia de reserva realizado sexta-feira, dia 31. E na proposta que foi apresentada aqui de preço pela EP Ministério, no valor de R$ 262,00 por 1,8 horas, nós já tínhamos ter vindo do solar a possibilidade de sucesso, e foi o que aconteceu. O leilão foi disputa disso, nós tivemos mais de 100 rodadas, foi recorde do ponto de vista de negociação. Demorou mais de oito horas no leilão e conseguiu um valor final de R$ 215,00. Então, significa dizer que está de parabéns aí o Ministério, está de parabéns a EP, porque, vou usar uma expressão que você gosta de usar, calibrou bem o preço, e, consequentemente, deu oportunidade para que várias empresas participassem, e, ao mesmo tempo, criou um processo de disputa muito forte, foi muito grande. Nós estávamos lá, o doutor Júlio também estava lá, o doutor André, e percebemos que, realmente, se esses valores forem considerados, não só para eólica, não só para solar, e, principalmente, para PCH, consequentemente, eu acho que, a partir daí, a gente encontra uma rota de sucesso na realização desse leilão. Portanto, está de parabéns aí o Ministério e a EP. Inauguramos bem no caso do solar. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu, por aprovação do edital do leilão 10-2014, denominado leilão A-1 de 2014, dos anexos da minuta do CCR por quantidade e disponibilidade. Próximo. 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 Próximo.